Três anos de muita dor, revolta e duas famílias destruídas. Em novembro, completam três anos da morte de Anael Natan, de 17 anos, e Luian Ribeiro, de 16 anos. Dois amigos que foram brutalmente assassinados. No dia 12 de novembro, os jovens saíram de casa, dizendo que iriam para uma festa em um sítio e nunca mais voltaram. No dia seguinte, a morte em que eles andavam foi encontrada dentro do sítio. No terceiro dia, Luian e Anael foram encontrados mortos. As margens da PI-112 no povoado Anajás. Eles tiveram os braços quebrados e foram assassinados de joelhos com tiros na nuca. Os autores dos crimes foram identificados. Os advogados Guilherme de Carvalho e Francisco das Chagas, além do empresário João Paulo de Carvalho. Ambos da mesma família. Eles chegaram a ficar presos por apenas sete meses. O juiz, que determinou a soltura dos acusados, alegou que eles não respondem a nenhuma outra ação penal e não apresentam ameaça à ordem pública. Mas, três anos depois, mesmo diante de tamanha dor, os familiares buscam forças para lutar e desejam que os autores sejam levados a júri popular. Aqui a gente está no intuito de pedir justiça, né? É o que a gente quer, é o que a gente busca, né? E eu acredito que haverá justiça, como eu já disse. Eu acredito isso aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu sei que não vai trazer nossos filhos de volta. Eu sei que... Que a justiça, ela é falha, mas a de Deus, ela não é. Isso aí eu tenho uma total segurança. A gente sofre porque é uma perca de um filho. Qual é a que vai sofrer? Nós, com os pais. Ela era um menino tranquilo, era um menino calmo. Não era um menino de confusão. E eu sei que eles vão pagar. A gente está procurando justiça aí, porque vai fazer três anos agora. E até agora a gente... A justiça não avançou em nada. A gente está esperando a justiça. E a ficha já chegou a cair assim que tudo isso aconteceu? Já. Triste demais, porque o menino era uns adolescentes, cheio de vida. E foram embora do nada, porque teve pessoas erradas. Pessoas que não... Imaginais, para mim, seriam imaginais. Tiraram a vida de duas crianças. Tinha um futuro brilhante pela frente e eles tiraram a vida dos dois. Muita dor, muita saudade dos nossos filhos, lembranças boas. Porque a gente nunca esquece. É uma dor que não diminui, ela não passa. E aí a gente só tem que pedir conforto a Deus, né? Que conforte os nossos corações para poder... É... Suportar essa dor, né? E esse tempo todo vocês sempre acompanham como é que está correndo o processo. E ao seu ver, está sendo justo? Não, não. Para a gente, para a família, não está justo. Porque ela vai completar três anos e a justiça, principalmente o poder judiciário, é muito lento. E nós estamos aqui justamente para isso. Para que o poder judiciário seja mais rápido. Para que esse processo volte para a primeira instância. Para que o juiz providencie o dia do julgamento deles. Porque para mim, nunca essa dor nunca vai passar. Amenizo um pouco, porque a gente ainda fica com aquela esperança. Eu tinha esperança e ali não tinha acontecido isso. Mas agora eu sei que meu filho não volta mais. A ficha já foi caindo. Já, totalmente. E aí é coisa que a gente não pode controlar. Em busca todos os dias. Justiça. E já vai se passando três anos. E a gente não consegue. Porque o que vale hoje é o poder. E aí a gente, mas a gente não vai desistir. A gente vai em busca de sair. Porque é muito doloroso. Muito mesmo. E a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Pelo menos a divina, eu tenho certeza que a hora vai chegar. Nós estamos na BR 343, na zona leste de Teresina. Aqui desse lado, está o muro da propriedade do Francisco. E do outro, é o sítio onde acontecia uma festa particular. De acordo com a versão dos acusados, Luian e Anael teriam pulado aqui o muro. E ao serem vistos pelos proprietários, começou a agredir o Francisco. E por isso que eles acabaram efetuando os disparos. No entanto, os amigos dos garotos disseram que a intenção era ter acesso à festa que estava acontecendo. Porque eles, segundo informações, eles não tinham dinheiro para pagar o ingresso. Os pais de Luian e Anael relatam que após tanto tempo, a ficha caiu. Que os filhos nunca mais irão voltar. E ao lembrarem de tamanha crueldade, é difícil conter as lágrimas. Eles foram muito com a parte, eles não deram chance para eles. E eu tenho certeza que meu filho pediu pela vida dele. Ela não era pedindo muito pouco, ela não era muito tranquila. Ela não era pedindo confusão. Eu tenho certeza que ele pediu pela vida dele. E eu não gosto de fazer, porque ele me dói demais. Eu acho que estava muito. No começo, eu quase fiquei louco mesmo. Hoje eu já estou... Deus dá o conforto para a gente, mas foi horrível. Os acusados são réus confessos. Em audiências, eles confessaram que mataram os jovens e alegaram legítima defesa. Eu pedi que não deitasse para um lado, eles olharam para mim. Fizeram uma manhã só. Vocês podem matar, mas isso não passa. Eu não sei o que ele quer dizer, mas se faz parte, parte, não sei. Peguei e atirei nos dois. Começou a bater o desespero. Bateu em desespero. Saímos de lá. Com alguns que me especializam, ele vai retornar. Aí retornamos para ver se ainda estavam convidas, para achar o auxílio. E a loucura eles se rebateu. Infelizmente, os dois já estavam mortos. E a gente resolveu dar afinado. Na hora que a gente chegou lá para a casa, a gente disse, deita aí, deita aí. Aí me deitaram, foi derrubado. Já tinha acontecido tudo lá, né? Nada de abrir e tudo antes. Obedeceram. E aí o velho, infetou o disparo. E a gente saiu. Quando a gente saiu, no meio do caminho, esse rapaz, pelo amor de Deus, agora não tem mais volta, não. A gente disse, pois é. Aí me disseram assim, o que aconteceu, tem muito empurrimento desse disparo. E eu só falei no disparo, né? Cara. Aí na hora bateu o desespero. E a gente voltou de novo lá no local para ver o que a gente fala. Quando a gente olhou e viu o menino lá no imóvel, todo mundo dentro do desespero, descapaz. E a gente fez merda aqui, porque o calor da emoção. Quando a polícia chegou, o João Paulo e o Guilherme já haviam saído, né? Já haviam saído, tá? Já haviam saído. Aí, então, o senhor informou que o problema da ocorrência era a zoada lá para o Guilherme para casa. O que foi que levou os dois rapazes a ficar? Foi o Guilherme. O Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme. Não sei se vai ver, mas... A lembrança dos meninos e os bons momentos seguem vivos na memória da família. Para os pais de Luian, a dor é ainda maior. No dia que os corpos dos jovens foram encontrados, ele iria completar 16 anos. E o mês de novembro, que era marcado pela comemoração à vida, agora é marcado pela dor da tragédia. Esse mês, para mim, é horrível. É o pior mês que existe para mim, que foi o desaparecimento deles e a chegada deles, que era no dia do aniversário, que sempre a gente comemorava junto e hoje a gente não pode. Está chegando o dia 15, queria tanto que meu filho estivesse comigo. Jovens, cheios de sonhos e muito amor pela vida. Luian completaria 19 anos e estaria com um pé na faculdade de medicina veterinária. Já a Anael estaria com 20 anos e, possivelmente, seguindo os passos do pai na carreira militar. No entanto, os sonhos foram enterrados. E o que resta para a família é lutar por justiça. O que é que estou te fazendo? O que é que estou te fazendo? O que é que estou te fazendo? A grande promo do...